Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo novo no canal, vídeo de hoje um pouco diferente Vim trazer uma novidade pra vocês, é um novo quadro que vai ter aqui no canal O nome desse quadro vai ser No Detalhe, beleza galera? Vou desenvolver até uma introzinha aí O que vai ser esse quadro galera? Vão ser vídeos rápidos, vídeos curtos, porém com dicas úteis e objetivas, tá? Desde dicas mais simples, qual nó eu uso, qual linha de chicote eu uso, como iscar uma ração, como iscar qualquer tipo de isca Até vídeos um pouco mais avançados, vamos dizer assim Como fazer leitura de lago, como escolher o formato da anteninha, cor de anteninha, estilo goiano, enfim, níveis mais avançados Qual que é o objetivo desse vídeo galera? Tirar a dúvida que todo pescador tem, um dia teve, tem ou teve, tá bom? Como que eu vou desenvolver o tema desses vídeos? Através de perguntas que vocês me mandam frequentemente, tá? Seja em rede social, seja no WhatsApp, seja em comentários de vídeos aqui no YouTube Eu tenho uma lista de perguntas aqui que são repetidas frequentemente E quero contar também com a ajuda de vocês, no comentário desse vídeo, no comentário dos próximos vídeos Qualquer dúvida sobre qualquer coisa de pesca em pesqueiro Deixa no comentário que eu vou buscar sanar, tá bom? Mesmo que seja uma dúvida que você não tem mais, tá? Uma dificuldade que você não tem mais Se você já teve um dia, pode ter certeza que vai ser a dúvida de outros pescadores que estão iniciando Nosso esporte cresce a cada dia A cada dia, novas pessoas estão vindo para essa modalidade de pesqueiro E coisas mais simples, ninguém nasce sabendo Esse é um erro que eu tenho aqui no canal Que coisas que são muito simples, como a gente já sabe Muitas das vezes eu acabo passando por cima e fica a dúvida para quem está iniciando na pesca Então esse quadro vai ser bem legal Como eu disse, vai ser vídeos curtos e objetivos Esses vídeos vão vir com uma frequência grande no canal Normalmente aqui no canal tem dois vídeos por semana Ou um vídeo por semana Pode ter certeza que esse número de vídeos vai ser maior Beleza? Mais com vídeos e com conteúdo de qualidade para vocês E para que isso aconteça Eu conto com a ajuda de todos vocês aí Deixando nos comentários Beleza? Então se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Para estar acompanhando esses próximos vídeos Se você conhece algum amigo que está iniciando na pesca Mande esse vídeo para eles Indique o canal É uma maneira de você me ajudar também De retribuir isso Beleza? E uma maneira de você conseguir me ajudar também De retribuir um pouco É só clicar no joinha aí embaixo É fácil, rápido, de graça E você vai estar me ajudando bastante Dessa maneira o YouTube entende que esse vídeo é relevante E acaba propagando ele para outros pescadores E vai estar ajudando outras pessoas também Beleza? Fica ligado no canal Vem muito conteúdo bacana por aí Espero que vocês gostem Espero ajudar um pouco vocês também Beleza? E é isso Um abraço E acompanha que vem muita coisa legal Valeu!